Sete horas treze minutos, governador Geraldo Alckmin corta salário dos professores em greve em São Paulo. Os docentes estão paralisados desde o dia treze de março. O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo já havia tentado recorrer à justiça com uma ação preventiva contra a medida. O pedido, no entanto, foi indeferido no dia primeiro de abril. A POSP entende que se trata de uma forma de reprimir o movimento grevista. Agora o sindicato tenta novo recurso pelo corte dos salários, solicitação que ainda está em análise no Tribunal de Justiça de São Paulo. Na segunda-feira, o Estadão procurou a Secretaria Estadual de Educação para que comentasse o assunto. A reportagem foi informada de que a justiça negou o pedido de eliminar do sindicato pelo não desconto dos dias parados. A decisão, porém, referia-se ao primeiro recurso que foi movido.